Existe uma regra de casal que é a lei dos 50%. Num casal, sempre é 50%. Sempre. 50% para o ativo, 50% para o passivo. Se um faz, o outro deixou fazer. Então, responsabilidade iguais. Quando eu coloco isso, o que eu estou colocando? Os dois são iguais. E eu não vou comprar essa história. Mas você entendeu que o outro fez isso? Eu entendi. Por que você deixou? Não, mas a culpa é dele. Você entendeu? E por que você deixou? Então, quando você entra na regra dos 50%, toda vez que vocês vão trabalhar com o casal, preste bem atenção nisso aqui. Bem atenção. Se não, vocês vão entrar no triângulo dramático. Vocês vão entrar no triângulo dramático fácil. E por que vocês entram? Porque aquele casal parece meu pai e minha mãe. E eu vou fazer o quê? Resolver o problema deles. Gente, hoje, olhando para os terapeutas de casal que eu passei, gente, era um bando de Salvador. E eles estavam onde? Resolvendo o problema de quem? Papai e mamãe. Então, não viam também os clientes. Adivinha por que foram ser terapeutas de casal? É interessante. Terapeuta tem que ficar tomando muito cuidado. Nunca pode entrar nesse lugar. Nunca. Take a子. Tava